Você é o amigo, eu sei que eu sempre sonhei e que finalmente ganhei Você vai me fazer companhia com muita alegria Pra sempre comigo, você vai ser meu grande amigo Vai gostar de morar neste lar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é o amigo, eu sei que eu sempre sonhei Já vi que você vai gostar de morar neste seu lar Tchau 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 Tchau